Olá, bem-vindos ao canal Só Ideias Legais. Você sabe, né, que criar arranjo de flores é algo que deixa tudo mais lindo. E quando combinamos com a ideia de reutilizar roupas velhas, isso mesmo, a ideia hoje é retirar do armário o que não lhe serve mais e fazer um lindo arranjo de flores, com roupas e sapatos velhos. Mesmo que você não tenha roupas de sobra, te convido a nos acompanhar, a apreciar nossas 20 ideias inusitadas com roupas. Uma ideia simples e barata que você pode fazer para dar sofisticação ao seu jardim. Muito obrigada por estar aqui, nos acompanhando. Ficamos sempre felizes com a sua presença. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder as novidades, hein? Nem sempre a criação de jardins originais com floreiras e canteiros bonitos é bem cuidado, demandam grandes gastos. Isso porque a reutilização e a reciclagem aparece como uma maneira econômica de transformar, quando o assunto é decoração. É tudo muito simples e não é nada trabalhoso. Pelo contrário, é fácil. Você vai se divertir fazendo e ainda reaproveitar roupas esquecidas em sua casa. Como aquele jeans que há anos não serve mais, vai compor uma linda floreira. Os calçados danificados com o tempo podem ser um excelente vaso ou até um canteiro inteiro. Vão repaginar seu jardim com objetos que seriam facilmente descartados. Agora, irão dar novos ares à sua decoração, acrescentando delicadeza e personalidade ao seu ambiente. Só precisa de um pouquinho de criatividade e força de vontade. E aquelas botas galochas farão um projeto perfeito para o seu jardim. Com inovação e criatividade, os objetos que seriam anteriormente descartados se transformam em utensílios decorativos originais. No caso das floreiras, feito com uma sapateira antiga, um cantinho perfeito para as ervas aromáticas brilhar no seu canteiro. E olha que nem encharcados vão ficar, pois já vem com drenagem. Uma ideia bem inspiradora. As possibilidades são infinitas e o custo é baixo. Isso porque os materiais aplicados são reaproveitados e reinventados, ganhando novas funções, para então embelezar os espaços. Aqui, lindos vasos customizados com retalhos ou tecidos, dão leveza e cor aos vasos despotados com o tempo. Realmente, se você gosta de algo mais rústico, que tal um vaso com cintos? Ele pode ficar perfeito, uma vez que os vasos ganham um requinte a mais e a decoração do seu jardim vai ficar maravilhosa. Fica uma gracinha. E com toda certeza, todo mundo vai amar os vasinhos decorados com chapéu. Principalmente, se você caprichar na confecção e criar algo bem bonitinho, como um cantinho quase uma exposição. E você não pode fazer vasos lindos para decorar e alegrar toda a sua casa, como um antigo capacete, aquele esquecido no fundo do baú e ganhar mais um espaço bonito para as suas flores. É, os utensílios de cozinha são sempre bem-vindos no jardim. E aquela sacola velha de compras que rasgou a alça, então, ela pode sim se transformar em vaso. Eles vão na mesma linha das gaiolas quando o assunto se trata em delicadeza. E vocês percebem, né? Toda a delicadeza nessa peça. Utilizando o sutiã, essa é uma das ideias mais originais e diferentes. Pois bem, se você tiver algum aí sobrando em casa que está prestes a ir para o lixo, saiba que ele pode ocupar um lugar bem interessante no seu quintal. Saiba que são ideias inusitadas para deixar o seu jardim mais bonito ou mostrar que a reciclagem é algo muito bom para o planeta. Além de ser dicas de paisagismo com reciclagem que podem transformar a decoração da sua área verde em sua casa. Eu vou me despedindo, deixando um forte abraço e outras ideias de reciclagem para você. Beijos e até o próximo vídeo!